O meu sonho de criança sempre foi ser dentista e foi uma tarefa árdua, a faculdade foi um período muito legal, mais difícil e realmente eu nunca sonhei em ter uma estrutura como essa e que foi construída ao longo dos anos. Nesse projeto o que eu mais prezei é o atendimento ao paciente, fazer o melhor atendimento possível proporcionando biossegurança, principalmente agora nesse período de pandemia, a gente receber o paciente da melhor forma. Eu tinha apenas um consultório, numa segunda etapa eu montei um segundo consultório e essa terceira etapa a gente coroou com uma coisa que eu nunca tinha sonhado. Além desses três consultórios, uma ideia que a minha arquiteta teve foi colocar uma sala de reuniões para eu apresentar todo o planejamento, todo o diagnóstico, tudo o que a gente projetou. A gente procura não oferecer apenas uma consulta, a gente quer promover uma experiência. Através do escaneamento, que é um dos exames que a nossa clínica oferece, a gente permite uma experiência digital e o paciente, na mesma consulta, vai poder ver o resultado final do seu tratamento. Eu sou completamente realizado com a minha profissão, não só pelo ambiente em que eu trabalho, mas principalmente pelo trabalho que eu realizo, pela emoção que eu causo nos meus pacientes ao ver o resultado final, porque a gente trabalha realizando sonhos. Obrigada.